Olá, muito bom dia pra você que acompanha em casa, no trabalho ou então nas redes sociais em Manaus, são 10 horas da manhã. Eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta quinta-feira já está no ar. A gente começa o boletim de hoje falando sobre a vida dos pássaros que dormem nas árvores lá do canteiro central da avenida Efigênio Salles. Eles seguem em risco. O trânsito de veículos pesados e fogos de artifício em dias de festas são ameaças constantes. Nesse vídeo gravado no início do mês, é possível ver a revoada dos pássaros fugindo do barulho. A ação foi filmada por uma moradora durante a queima de fogos do Réveillon. Um dia depois, dezenas de periquitos foram encontrados mortos na pista, acostamento e calçadas da avenida. De acordo com o Ipaã, as mortes são provocadas pela passagem de veículos pesados. Mas para esta veterinária, grande quantidade de fogos também tem impacto na morte das aves. Esse alto ruído, então, pode ocasionar desorientação e propicia essas aves a se chocarem umas contra as outras ou até mesmo contra obstáculos. Em 2014, mais de 200 pássaros verdes de asa branca foram encontrados mortos nessa mesma região. E isso reacende a passagem de veículos pesados e a queima de fogos de artifício. Na época, foram instaladas várias placas nos dois sentidos da avenida, orientando os motoristas a reduzirem a velocidade, principalmente no fim da tarde. Mas, não adiantou muita coisa. É importante que nós, como cidadãos, tenhamos uma mudança de hábitos, né? Apoiados ainda por legislação. Toda essa área é considerada a preferida pelos periquitos. Eles aparecem no fim da tarde para dormir e saem logo nas primeiras horas da manhã para ir atrás de comida. Para este geólogo, o que falta mesmo é a conscientização de muitas pessoas. O que a gente espera é que as pessoas que fazem isso tivessem um bom senso de não soltar em áreas onde, sabidamente, tem uma quantidade boa de animais. No caso específico ali do V8, que a gente sabe que mais de 10 mil periquitos dormem ali toda noite. Então, você soltar fogos ali perto, com certeza, vai trazer problema para os animais. Começa na próxima semana o período de cadastramento e recadastramento da meia passagem estudantil. Todo o processo é online e o estudante deve ficar atento aos prazos. A partir de sexta-feira, 1º de fevereiro, os mais de 184 mil estudantes podem fazer o cadastramento e recadastramento para ter direito a meia passagem no sistema de transporte de Manaus. Todo o processo é online e deve ser feito pelo site estudantes.manaus.am.gov.br. O recadastramento encerra dia 28 de fevereiro e serve também para quem for tirar a carteirinha pela primeira vez. Nesse caso, o estudante deve entrar no site estudantes.manaus.am.gov.br e lá fazer todo o seu cadastro. Após três dias, deve vir até a sede do Sinetran. Se for menor de 18 anos, precisa estar acompanhado dos pais. A gente alerta porque sempre deixa para a última hora e aí já viu. O sistema pode travar, pode dar um bug e ele perder. E aí vai ter um processo mais complicado para ele poder provar que ele é estudante. A Elza se adiantou na hora de fazer o recadastramento. É que nos anos anteriores, o processo acontecia ainda em janeiro. Não, é só dia 1º de fevereiro. Vai fazer pelo site. Mas aí, já sabe, né? Não vai ter problema de fazer. Sim. O ano letivo nas escolas públicas começa no dia 5 de fevereiro. A rede particular começa a retornar já na segunda-feira. Tem direito a meia passagem, estudantes matriculados em cursos técnicos, superior, de pós-graduação, ensino médio e fundamental. O uso do cinto de segurança se tornou obrigatório há 20 anos. O equipamento auxilia na segurança de motoristas e passageiros e evita tragédia ainda maiores no trânsito. Mas ainda assim, muitas pessoas deixam de usar o acessório. Quando se trata de segurança na hora de dirigir, não dá para ser diferente. Usar o cinto de segurança para preservar a vida é essencial. Há 20 anos, o uso do cinto passou a ser obrigatório no Brasil. Mesmo assim, muitos motoristas e passageiros ainda ignoram a importância dele. O cinto é o principal instrumento de segurança para evitar danos de maior gravidade e até mortes em casos de acidente de trânsito. Segundo informações do Departamento de Trânsito de janeiro a dezembro de 2018, foram 1.327 motoristas mutados por não estarem usando o cinto de segurança e 2.278 de passageiros sem o cinto, além de 231 mortes com vítimas fatais. A conscientização vem desde as aulas de legislação e direção. Este instrutor explica que o uso do item já vem descrito na apostila e é lei. Nós temos o artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro, que vem falando que o cinto de segurança é um item obrigatório para todos os ocupantes do veículo. Mesmo com a falta de consciência de grande parte dos motoristas, ainda tem muita gente que prefere não se arriscar. É um item de segurança, me protege e faz com que eu preserve a minha vida, além do que se não usar vai ser mutado. Então faz bem para a saúde, para a segurança e para o bolso. Não sai sem o cinto? Não, saio não. E o passageiro que vem com você também tem que colocar o cinto? No momento que ele entra eu peço para ele botar o cinto. Quem for pego sem o cinto de segurança, além de perder 5 pontos na carteira de habilitação, também deve pagar uma multa no valor de R$ 195,23. Os motoristas também serão mutados se o cinto não estiver sendo utilizado pelo passageiro. No estado, que concentra 90% da produção de bicicletas do país, esse meio de transporte é pouco utilizado. A violência no trânsito de Manaus e a falta de manutenção das poucos ciclofaixas que existem deixam o manauense com medo de usar o veículo. Na maior fábrica de bicicletas do Amazonas, aproximadamente 500 mil unidades são produzidas por ano. 70% do que é fabricado aqui é comercializado no sudeste do Brasil, a região em que mais o brasileiro usa a bicicleta em seus deslocamentos. Nesta fábrica, 600 funcionários produzem pelo menos 3 mil unidades por dia. Mas nas ruas de Manaus, pouco vemos esse transporte alternativo. Uma pesquisa recente mostra que o manauara tem medo de andar de bicicleta. A gente não tem infraestrutura para se pedalar aqui no Amazonas. Você compara outras capitais, eu viajo, vou em outras capitais, você tem muito mais infraestrutura, políticas públicas que fazem com que o ciclista vá para a rua. Para este grupo de ciclistas, o problema maior acontece durante a noite. Falta sinalização. Paulo Aguiar conta que políticas públicas voltadas ao uso da bicicleta poderiam ajudar no uso desse transporte e desafogar o trânsito caótico da capital. A gente precisa de campanha de proteção ciclista, para que o ciclista possa se sentir seguro ao pedalar. E a gente precisa de um entendimento maior do poder público quanto à importância da bicicleta, de valorização de quem usa a bicicleta. Nossa equipe percorreu as poucas ciclofaixas existentes na cidade. Todas têm um curto percurso e no trajeto muitos obstáculos. Faixas apagadas na pista, buracos e lixo. Falta manutenção. O cenário poderia ser outro. Há também a falta de educação de motoristas e motociclistas, que desrespeitam o direito dos ciclistas. Porque acho que a gente está tomando um espaço que é do carro. E não. O carro teria que proteger a gente que é menor, que é o ciclista. Sempre como o código de trânsito diz, do maior para o menor. Um protege o outro. Só que isso não ocorre. A seguir, busão cultural leva atividades para crianças do Prozamin, lá na Zona Sul de Manaus. É daqui a pouquinho. Fique aí. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti